Irá se cava bem no comecinho da nossa carreira Fazendo dueta em segunda e primeira Como pai e tio, craveio e cravinho Quanta emoção quando a gente cantou naquele barzinho O nosso cachê foi um simples lanchinho Que até hoje a gente agradece sorrindo Ainda lembramos daqueles aplausos que deram pra nós Sinal que apreciaram muito nossa voz E assim descobrimos o nosso caminho O bom Deus abençoou e o povo pegou A gente nos braços e nos consagrou E nos batizou de César e Paulinho Quarenta anos de alegria e felicidade Fazendo amigos em cada cidade Cantando com a alma e o coração Quarenta anos de dedicação, amor e carinho A todos os fãs de César e Paulinho Pelos quatro cantos do nosso mundão Tempo saudoso, povo carinhoso Gente hospitaleira Nossa princesinha linda, pederneiras Cidade bendita, terra de progresso Em setenta e cinco Chegamos igual Estranhos no ninho Mas nunca, jamais nos sentimos sozinhos Almejando ser artistas de sucesso Desde criança Na estrada da vida Os dois irmãos cantando Até que chegamos aos quarenta anos Esse é o nosso grande momento de glória Foi grande a luta Grande o sacrifício Mas tudo valeu Mas foi bem maior o presente de Deus César e Paulinho É nome a história Quarenta anos Quarenta anos de alegria e felicidade Fazendo amigos em cada cidade Cantando com a alma e o coração Quarenta anos de dedicação, amor e carinho A todos os fãs de César e Paulinho Pelos quatro cantos do nosso mundão